É isso aí pessoal de casa, a gente tá aqui na PSV Veículos de novo, lembrando que nesse final de semana, portanto, que dia vai ser? Sábado e domingo lá no Shopping, Festival de Flores, você que gosta de flores aí, não só as mulheres também, os homens também, né? A família toda está convidada, a Fiat PSV está presente no 11º Festival de Flores, que isso acontecerá sábado e domingo agora lá no Shopping. E a PSV é presente? Presente, vai estar com toda novidade de carro lá, proposta de venda, você que não conseguiu comprar seu carro agora no mês passado, no mês de outubro, traga o seu seminor aqui para o Shopping, fazer uma avaliação, aproveita esse mês de setembro, mês de novembro agora, que é início do mês, então vai ter promoção justamente sábado e domingo no Shopping. Eita, coisa boa! É, e não vamos deixar parado não, vamos continuar. É pra agitar o final de semana, tá? Festival de Flores, é tudo de bonito que tem. E o mais legal é a Fiat presente com todo o leque para você comprar e ficar feliz da vida de carro novo nesse final de ano. Certo, Felipe? Isso aí, Renato. Lembrando, não esqueçam, sábado e domingo, lá no estacionamento do Shopping, Festival de Flores, e a Fiat PSV está presente com todos os modelos de carro, promoção, taxa de juros, ou seja, aproveite o final de semana e traga a sua família também para poder fazer a troca do seu veículo novo. Então, é amanhã e depois. PSV, aqui você quer? Você leva! Aê! Conheça a picape pronta para qualquer obstáculo. Fiat Toro, brutalmente lindo.